Vamos dar uma olhada no Bitcoin que continua aqui agora dentro desse triângulo. Será que a gente vai romper para cima? É sobre isso que eu quero falar aqui e focar no vídeo de hoje. A gente vai olhar também aqui a SP500, o índex do dólar, comentar aqui também sobre os principais pools de liquidação para o Bitcoin no curto prazo, tanto na BitMEX quanto na Binance. Também comentar os indicadores de sentimento que estão bem interessantes aqui também. Então, bora lá para a análise de hoje. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin. Antes de mais nada, deixa aquele like para apoiar. Se você gosta dos conteúdos do canal, está sempre acompanhando aí. Comente também o que você está achando do mercado. Para mim é muito importante saber a opinião de vocês aí, tá? E participem dos grupos aí, tá, pessoal? Tem grupo do Telegram aqui que são mais de 10 mil membros. Então, participe, link aqui abaixo. Também tem um Orca Sinais para quem está aí de olho nas altcoins. Tem sempre oportunidade boa no mercado, beleza, galera? Então, vamos falar do Bitcoin aqui. Que está nesse triângulo. Na verdade, eu falei para vocês no último vídeo. A gente está aqui formando. O triângulo que era pequeno virou maior, pessoal. Isso aqui é complicadinho aqui, tá? Porque é uma figura gráfica que vai começando a mudar aqui. A gente tinha, inclusive, essa linha aqui agora, antes aqui, nessa região, mais ou menos. Então, a gente rompeu esse triângulo aqui para baixo. Retestou essa região que era um suporte, virou resistência. Então, é complicadinho. E esse padrão aqui provavelmente vai virar um outro padrão. Então, a gente pode virar um canalzinho de alto aqui também. Essa linha, tá? A gente pode acabar virando um canalzinho de alto aqui. Então, é um pouquinho complicado aí, tá? Vou dizer para vocês, é um pouquinho complicado. Então, a principal dica que eu tenho para vocês aí agora é trabalhar com alvos curtos, tá, galera? Acho que isso que é importante, não querer acreditar que o Bitcoin vai simplesmente... Vou comprar aqui nessa região e o Bitcoin vai buscar aqui, de novo, retestar regiões lá dos 34, 35, assim, tão rápido, tá? Então, eu acho que vale a pena, pelo menos, buscar fazer parciais aí para não tomar stop à toa, tá? Porque aqui, nessa região aqui, vai ser bem complicado. A gente está no padrão aqui... Eu até diria, tá, que a gente voltaria para o padrão de acumulação de COF. Eu já comentei para vocês em outros vídeos do canal aqui também, tá? Aqui tem alguns exemplos também de padrões de acumulação. Vou deixar esse link aqui desse conteúdo, inclusive, aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então, basicamente, aqui vai ter as baleias, né? As baleias querendo sair e entrar no mercado, tá? Então, eles vão usar a liquidez do pessoal para poder vender quando tiver todo mundo aí querendo comprar e comprar quando está todo mundo vendendo, né? Eles vão, basicamente, usar a liquidez aí da galera e jogar o preço contra eles aí para estopar e ir liquidando essa galera aí para eles acumularem o máximo de Bitcoin, tá? Basicamente, como vai ser aqui agora essa região. Então, não vai ser tarefa fácil, honestamente, para vocês, tá? Não vai ser muito fácil aqui operar. Então, moderem aí, tá? A primeira dica é moderar com capital aí, não entrar muito pesado nessas operações, nem muito alavancado, tá? Porque é complicado, galera, tá? Eu acho que vai ser um pouquinho difícil, tá? Então, lembrando aqui alguns pontos importantes que eu quero falar para vocês, tá? Até tive um comentário no vídeo anterior falando que... Eu comentei que o Bitcoin poderia lateralizar aqui em regiões, né? Essas regiões dos 24 aqui até os 34 aqui, né? Eu falei sobre isso. E o pessoal até comentou, pô, mas como assim isso é lateralização para o Bitcoin? Cara, isso é uma acumulação, lateralização para o Bitcoin. Podemos fazer isso aqui, tá? Isso aqui pode durar um tempão, pessoal, tá? Então, a gente não sabe, o mercado está bem incerto aí, tá? Então, vai depender muito também desse P500 aí do mercado, macro no caso, que a gente vai ter que acompanhar, tá bom? Então, para mim, o Bitcoin pode sim ficar aqui lateralizando em regiões aqui e fazer uma amplitude aqui de 10 mil dólares aí, com certeza isso aqui é possível acontecer, tá bom? Então, tome cuidado aí, tá? Operem com um capital que vocês podem arriscar e mão pequena, alvos curtos, pessoal. E sempre buscando fazer parcial, tá? Acho que isso é bem importante, tá bom? Então, vamos lá, galera. Primeira questão aqui, tá? Comentei para vocês, de novo, só repetir aqui, entrando um pouquinho em níveis maiores, tá? A gente tem aqui ainda esses gaps aqui da CME, tá? Então, a gente tem esses gaps aqui que eu comentei para vocês nos vídeos. A gente tem gap aqui nessas regiões próximas dos R$34.300 aqui, ó. R$34.400, tá? Até a região aqui dos R$35.000, tá? Então, tem esse gap aqui. E também para baixo, a gente tem aqui dos R$25.300, que a gente buscou exatamente em cima aqui, ó. Bateu em cima a linha, tá? A CME, até a região aqui dos R$23.000... Opa, desculpa. R$23.800. Temos gaps aí, tá? Então, não me surpreenderia o Bitcoin ficar aqui, pegar aqui embaixo, pegar aqui em cima, tá? Isso aqui não me surpreenderia nem um pouco, tá, galera? Então, vai depender muito do mercado. Se o mercado ficar nessa lenga-lenga aqui do SP500, né? Não decide para onde vai. A gente pode ficar complicado, tá? Então, moderem a exposição de vocês aí também. Eu acho que é bom a gente avaliar, ter um pouco mais de certeza aí, né? Eu estou me expondo aos poucos, né? Eu digo que o preço vai corrigindo aí. Expondo, mas se eu tenho oportunidade para poder vender também, eu vou estar botando dinheiro no bolso, tá, pessoal? Basicamente, isso que é a estratégia que eu estou fazendo aqui agora, tá? Não tem muita opção, não. Então, temos aqui esses gaps SME. Fiquem atentos aqui, tá? Bom marcar no gráfico de vocês aí. Inclusive, eu quero ver se eu deixo esses gráficos importantes aqui na live que eu estou deixando perpétuo aqui no canal, tá? Botando uma live com os principais gráficos. E vou botar também nessa live que está rodando, inclusive, agora aí. Eu vou botar os principais gráficos com dicas aí também de regiões importantes, tá bom? Então, participem dessa live aí. Eu vou estar sempre mudando ela, botando gráficos novos. Inclusive, aqui com esses indicadores de, né, de pool de liquidação. Todos os indicadores aqui que são indicadores premiums aqui, eu vou estar colocando disponível para vocês olharem também, tá bom? Então, galera, gap SME é importante, tá? Outra coisa importante que é bom você acompanhar aqui, níveis de CPR, tá? CPR mensal, pivô aqui, mensais do Bitcoin. Tá? Então, esse aqui, ó, esse é o indicador que eu uso, CPR by QGS. Então, a gente tem alguns níveis importantes, tá? Então, aqui para mim, ó, essa região aqui dos 24 mil e aqui, ó, 24.385 aqui, a gente tem um suporte aqui. Esse seria o último suporte aqui do CPR, tá? Mensal. A gente está aqui no dia 20, né? Então, vamos ver se o Bitcoin consegue manter o suporte nessa região aqui. E temos aqui agora, já como resistência aqui, essas regiões aqui dos 31 mil dólares e também a região aqui dos 34.300, tá, galera? Então, para mim aqui, para uma compra mais conservadora para o Bitcoin, eu acho que valeria a gente avaliar aqui a região rompendo os 31 mil dólares, tá? A gente vai ter uma compra aqui, de acordo com a análise técnica, um pouquinho mais conservadora se a gente manter um suporte nessa região dos 31, tá bom? Então, isso é importante. Mas lembrando aqui também, ó, só lembrando vocês também, que a gente tem esse possível formação de canal também, tá? Por isso que eu falo para vocês botarem aí, ó, alvos curtos, tá, pessoal? A gente pode formar um canalzinho aqui para o Bitcoin em cima, tá? Então, por mais que a gente tenha que, ah, podemos romper e fazer um suporte aqui, mas tem que cuidar porque a gente pode ter, acabar batendo nessa linha de cima e formar um canal para o Bitcoin. Então, eu botaria alvos bem curtos aí, né? Esse que eu estou fazendo aqui agora, tá? Basicamente é a minha estratégia. Mas não querer que o Bitcoin vá lá buscar a região dos 34, assim, porque a gente não tem como saber, tá, pessoal? Tem muita variável aí no meio, tá um pouquinho difícil. Então, para mim aqui a região dos 31 é importante, tá? Um suporte aqui agora seria uma compra um pouquinho mais conservadora, para a gente poder buscar essa região próxima aqui dos 32.500 aqui. Seriam essas regiões acima aqui, tá? É o que eu estaria de olho, tá bom? Nesse momento, pessoal, não estou, apesar de cada dor de sentimento estarem bons aqui, não estou me expondo tanto aqui nessa região, tá? Porque a gente está em uma região de resistência ainda, tá bom? E, para mim, a gente pode fazer uma madilha para o Bitcoin que eu comentei para vocês nos últimos vídeos, tá? Essa madilha, para mim, está aqui ainda aberta. É importante que vocês acompanhem isso, eu vou comentar aqui para vocês também, tá bom? Então, eu vou tirar aqui o CPR para a gente dar uma olhada nesses pontos. Então, qual que é essa armadilha, né, pessoal? A gente acabou aqui, né, eu tinha botado algumas ordens de compra nessa região aqui, ó. Eu comentei para vocês na última análise sobre isso, né? Eu botei ordens de compra aqui nessas regiões aqui, ó, dos 28.300 para baixo que não foi pegar, tá? Essas ordens de compras aqui, elas não pegaram, tá? E a gente acabou mantendo o suporte aqui nesse fundo anterior, tá bom? Então, é possível, sim, que o Bitcoin vá aqui ainda pegar essas regiões aqui, tá? Temos níveis de pool de liquidação aqui, tá? Dos longs aqui nessas regiões até a região dos 28.100 dólares, tá bom? Então, pessoal, se a gente voltar aqui para o gráfico, dar uma olhada no gráfico aqui agora, tá? A maioria das pessoas que estão comprando aqui nessas regiões e vão comprar, na minha opinião, tá? Vão estar comprando, estou falando só análise técnica aqui agora, tá? Vão estar comprando aqui níveis de Fibonacci, enfim. Essas pessoas, elas vão estar botando stop aonde, pessoal? Onde é que vocês acham que vão estar botando stop aqui, tá? Dois segundos para vocês pensarem, onde vai estar o stop dessas pessoas aqui? Elas vão botar o stop aqui embaixo, ó, nessa região aqui, os 28.500, vão estar postando stop aqui embaixo, tá? Então, o que acontece? O mercado vai aqui, pega esses stops dessa galera, né? Liquida o pessoal que está aqui embaixo também, né? Para depois continuar uma possível alta. Esse é o cenário que eu estou aqui mais de olho, tá? Não quer dizer que vai acontecer, mas é um cenário que eu estou bastante de olho aqui agora, no curto prazo. Então, é possível do Bitcoin vir aqui e pegar, tá? Isso aqui é bem a cara do Bitcoin mesmo, estou aqui nesse mercado há bastante tempo, o Bitcoin faz exatamente isso, essas armadilhas. Pegar aqui o stop dessa galera. E é onde que a gente tem que estar, que na verdade não, no caso, deveria estar aqui comprando, pessoal, tá? Comprando junto com as baleias que vão estar aqui junto, né? Estopando essas galeras aqui, fazendo, forçando elas a, no caso aqui, vender a mercado aqui, tá? Então, essa região que eu estou de olho, tá bom? Para me expor mais ainda, então, estou com as minhas ordens posicionadas aqui, tá? A exposição pequena nessa região, pessoal, muito pequena, porque não acredito muito, tá? Apesar de, os criadores sentimentos estarem muito bons, vou comentar para vocês sobre isso, tá bom? Eu não gosto de estar comprando numa região de resistência, não, tá? Eu prefiro comprar em regiões aqui que a gente tem, que a gente vai ter esse galera forçando aqui a vender, tá bom? É isso que eu estou aqui de olho. E o stop, eu comentei para vocês que eu estou botando, estarei botando stop dessas regiões aqui, eu botaria stop na região próxima dos 27.100 dólares, tá? Um stop meio longo, é um stop aqui de mais ou menos, deixa eu ver. É um stop de quanto aqui? Se você medir. Preço médio aqui, daria um stop de, ó, é 4%, tá, pessoal? Não acho ruim, tá? Não acho ruim, não. Então, eu continuo com essas rodas posicionadas aqui, tá? Basicamente isso, e daí eu vou avaliando alvos aqui para cima, baseados nos níveis que eu comentei para vocês, tá? 30.500, 31.000 dólares e lá os 32.000 e 32.500 também, tá? Que são os níveis que eu estou de olho, beleza? Então, pessoal, para o Bitcoin no curto prazo é isso, tá? Apesar de que eu adoro sentimento serem bons, eu vou comentar para vocês aqui agora, tá? Eu vou estar me posicionando mais abaixo, eu já estou posicionado aqui, na verdade, tá? Porque a gente pode sim ter esse rompimento, mas posição muito pequena, muito pequena mesmo, tá? Eu vou me expor mais nessas regiões aqui abaixo, essa aqui é a minha estratégia, tá? Porque nessas regiões aqui que a gente vai estar acumulando, né? O Bitcoin vai buscar esses níveis de liquidação importantes, tá? Tanto aqui na BitMEX quanto também na Binance a gente tem aqui agora, né? Pools de liquidação para baixo, tá? Então, para mim, o Bitcoin poderia pegar esses níveis aqui antes de dar uma subida, tá, pessoal? Então, é o que eu imagino aqui que pode acontecer, tá bom? Então, é o cenário que eu estou acreditando, tá? Mas, como a gente viu aqui, o indicador de sentimento estão dando uma melhorada, né? Estão dando uma melhorada boa. A gente viu que o long short ratio caiu para baixo de 1, né? A gente está aqui agora na região de 0,995, tá, pessoal? Com o open interest subindo também, tá? Então, não dá para querer aqui sair vendendo, shortando o Bitcoin, tá? Eu achei bem arriscado shortar nessa região. Então, a gente está numa resistência aqui agora, né? Nessa resistência aqui agora desse triângulo. Mas eu acho shortar aqui o Bitcoin um pouquinho arriscado, tá? Então, eu não estou fazendo isso. Também não aconselho. Eu vou estar comprando regiões aqui abaixo onde a gente pode possivelmente estopar essa galera aí, né? Estopar e liquidar essa galera, tá bom? Então, é isso, galera. Na medida que o preço for corrigindo aqui, tá? Corrigindo aqui agora, eu vou começar a avaliar aqui as liquidações, tá? A gente começar a liquidar muita gente aqui, ó. Boas liquidações de longs. Eu vou me expondo mais, tá? No mercado, tá? Vou me expondo mais, mas eu vou estar mais de olho para me expor nas regiões ali dos 28.300. Por enquanto, a minha análise de curto prazo é essa, tá bom, pessoal? Então, só para mostrar para vocês como é que eu estou fazendo aqui agora, tá? Eu acho que vale a pena vocês ficarem de olho. Muda muito aqui, muda bastante aqui, tá? Isso aqui é bem dinâmico, tá, pessoal? Mas se vocês acompanharem as liquidações aqui, né? Esses gráficos também aqui da Highblock também ajudaram bastante aqui a fazer bons trades nessa região, tá? Realmente é muito difícil operar aqui nessa região sem ter aqui algumas informações como essa, tá? Então, para mim, o Bitcoin pode pegar aqui essa região dos 28, 28.100, até depois voltar a subir aqui até os 34, onde a gente tem esses gaps aí, tá? E mais adiante lá, eu acredito que o Bitcoin pode sim perder o fundo anterior, tá, galera? Testando as regiões abaixo, tá? Inclusive, aqui a gente pode ver que tem essa média de 200 semanas, tá? Inclusive, aqui eu acabei comprando a média de 200 semanas exponencial, tá? Eu boto as duas aqui, porque dá um suporte também legal aqui a média de 200 semanas exponencial. Mas a gente pode ver aqui que essa média de 200 semanas está aqui agora, na região dos 21.900 dólares, tá? Então, para mim, essa média aqui, ela vai subindo, né? Vai subindo aqui junto com o preço e, para mim, o Bitcoin pode aqui dar uma acumulada nessas regiões aqui, ó, até encostar nessa média de novo, tá, galera? Então, para mim, a gente pode sim perder o fundo anterior, não estou descartando essa hipótese aí, tá? Então, vou estar acumulando nessas regiões quando a gente começar a beirar sempre essa média aqui, tá? A média de 200 semanas que está aqui agora próximo dos 22.000 dólares, tá? Mas, para mim, a região dos 24 já seria uma boa, seriam boas regiões para a gente se expondo aí no Bitcoin, tá bom? Então, é isso, pessoal. Esse aqui é o curto prazo para o Bitcoin para vocês, tá? Eu acho que é basicamente isso que eu tinha para falar. Só comentar para vocês sobre a SP500, que está aqui querendo fazer um fundo duplo, tá? Isso aqui é importante. Vamos ver se não vamos perder esse fundo aqui na região dos 33.850 pontos, tá? Então, eu estou de olho aqui nessa região. É bom botar um alarmezinho aqui também para vocês, ó. O Bitcoin está segurando bem, mesmo a SP500 corrigindo aqui, o Bitcoin está segurando legal. Então, é bom botar um alarme aqui para operações aqui de long aí, tá? Mas, me parece que o Bitcoin vai buscar essa região dos 28.300 para baixo, até os 28.100, tá? Para depois, sim, aí voltar a subir, tá? Eu estou mais de olho. Mas, vou estar com o meu alerta aqui também nessas regiões. Mas, seria lindo se a SP500 fizesse esse Wzinho aqui, tá, pessoal? Seria muito bonito esse Wzinho aqui. Acompanhe, tá? Vamos ver. Um pouquinho cedo para falar. O index do dólar, né? Ele deu uma boa corrigida, né? Então, inclusive, essa região que era uma região que era a resistência, né? A região aqui de 103.9. Desculpa, que era para virar suporte, né? E acabou virando resistência de novo, né? Então, a gente rompeu para baixo aqui agora e virou uma resistência, tá, pessoal? Então, para mim, temos que acompanhar aqui agora. Pode ser que a gente comece a fazer uma correção aqui para o índice do dólar. Isso aí é muito bom, tá? Essa correção viesse, tá? A gente está numa região importante, né? Eu já comentei para vocês aí outras análises aí mais de longo prazo. A gente pode até passar aqui rapidamente. Vou puxar o gráfico aqui de uma semana. Cadê o gráfico de uma semana aqui? A gente está numa região... Opa, peguei de um mês aqui. É um pouquinho difícil. Uma semana. A gente está numa região muito importante aqui, ó, tá? Que agora a gente está perdendo, né? A gente acabou rompendo para cima. Isso aqui acabou virando um falso rompimento, né, pessoal? Porque a gente não manteve suporte, ó. Então, a gente está aqui agora retornando para dentro dessa região aqui, que é a região, eu diria, que nos deixa mais bullish com o mercado, tá? Enquanto o índice do dólar começar a corrigir, tá? Quanto mais eu corrigir aqui para a gente, melhor, tá, galera? Melhor para as criptomoedas, melhor para as P500, tá bom? Então, isso que eu estou de olho, acompanha aqui o gráfico do índice do dólar. É bem importante, tá? Eu vou deixar de novo aqui nessa live que eu estou rodando sempre aqui no canal os principais gráficos. Eu vou estar aprimorando ela também. Se vocês tiveram sugestões, deixem nos comentários aqui, por favor, para mim. Comentem também no grupo do Telegram. E a gente se vê aí amanhã para mais uma análise, então, do Bitcoin, galera. Então, é isso. Muito obrigado. Até amanhã. Valeu. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto